Galera, hoje eu resolvi colocar cabos Sleaved no meu computador, é isso mesmo, no meu PC Gamer. Vou confessar pra vocês que foi a primeira vez que eu instalei esse tipo de cabos. Vou contar toda a história nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, vocês precisam entender que foi uma decisão apenas estética, tá? Eu realmente queria que ficasse mais bonito, todos os componentes do meu PC são pretos, então nada mais justo. Eu ia botar RGB pra ficar aquele negócio, sabe? Só que aí depois eu pensei, não, eu vou botar preto pra ficar tudo neutro ali, ficar bem bonito. Então foi a decisão que eu tive. Olha aí galera, estão aqui os Sleaved lá da Titan Case Labs. Qual a diferença do cabo Sleaved? Primeiro ele é mais bonitinho e segundo ele é bem flexível, como você pode ver aí, olha aí. Ele também tem essas, uns pentes, né? Tipo as escovas assim, que fazem com que ele fique bem arrumadinho no lugar. Então se você precisar organizar ele pra ele ficar numa direção certinha, só é você mexer aqui nessas cerdas, nessas escovas aqui que ele vai pro lugar. Cada um deles tem macho e fêmea, nesse caso aqui é 24 pinos, tá? É o da placa mãe. Você tem também aqui 4 mais 4, esse aqui seria o da CPU, tá? Da alimentação aí do processador. E você tem 6 mais 2, que é da placa de vídeo. Ambos aqui são 8 pinos, porém a separação aqui é um pouco diferente. Eu já tinha visto o trabalho dessa galera, foi da Titan Case Labs. Eu vou ver se eu deixo o Instagram deles aqui, que foi por onde eu entrei em contato. E foi bem rápido, chegou em um dia, incrivelmente, por Sedex aí. Foi cerca de 170 reais os cabos, tá? 173 com o Sedex. Então valeu muito a pena. São cabos de extensão, então são cabos que você vai ligar nos cabos da fonte, pra eles estenderem e você fazer sua ligação lá como você quiser. Eu comecei pela placa mãe, porque era mais rápido, tava ali mais perto. Então eu resolvi desligar o computador, desligar a fonte. E eu tenho que dizer pra você, não faça isso em casa, a menos que você saiba o que você tá fazendo, tá? Porque eu não me responsabilizo, não. Se você bugar seu negócio aí, beleza? Vou aqui. Vou pegar a fêmea. E aí, esse encaixa naturalmente no macho. É a ordem natural das coisas, né, amigão? Encaixado direitinho agora, organizar lá atrás, pra ele ficar bem arrumadinho. Eu coloquei a presilha aqui, ó, bem perto, e aí eu vou organizar as outras lá pra dentro. Depois, foi a vez da placa de vídeo. Então, eu peguei, fiz a mesma coisa. Estendi o cabo e coloquei ali. Vou retirar aqui. Já vou plugar a fêmea no macho. E vem, ó, né? E aí, eu tenho que puxar, lógico, pra que ela fique bonitinha no lugar, né? Então, baixar aqui. Olha aí. Resolvi colocar o da placa de vídeo por cima do meu watercooler. E aí, ficou tudo, eu acho que foi a melhor, no momento, a melhor organização possível. O mais difícil pra mim foi colocar o da CPU, porque esse gabinete Galaxy Glass da Ryze Mode, o espaço é muito pequeno quando você usa o radiador e o seu watercooler na parte de cima. Então, ficou muito pequeno ali. Eu tive que dividir os cabos e passar um de cada vez, mas acabou funcionando muito bem. E ficou desse jeito. E aí, o que você achou? Curtiu? Deixe seu comentário aqui e vamos conversar sobre isso. Beleza? Se tem mais alguma dica de upgrade pra mim, eu tenho algumas em mente aí. E eu vou mostrando aqui a vocês tudo na medida do possível. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí com mais um amigo que gosta de PC. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.